Se você trabalha com desenvolvimento web, você provavelmente precisa de uma opção barata para manter os seus servidores no ar. Utilize a Vultor. Com a Vultor você consegue ter servidores online 24 horas por dia, por valores tão ridículos quanto 2 dólares e 50 centimos por mês. É literalmente a plataforma mais barata que eu já utilizei e eu recomendo. Com o link que eu compartilho aqui na descrição, você ganha 25 dólares. Isso corresponde a mais de 6 meses sem pagar 1 centavo por um servidor virtual na internet. Olá galerinha, olá galerona, tudo bem com vocês? Nesse Mestre em Lua, que é muito especial, que junta os dois, a galerinha do curso de sábado de desenvolvimento de jogos com Tic80, com Tic80 e a galera mais heavyweights de desenvolvimento de desktop, desenvolvimento web, desenvolvimento de APIs, etc. de Lua, se juntam numa grande explosão mental. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem pegar o jogo de vocês que vocês criaram no Tic80 e colocar o jogo que vocês criaram no Tic80 nos sites da internet para você poder partilhar ele com outras pessoas, conversar sobre o jogo e mandar para os seus amigos, ok? Ou até criar a sua própria página, tá? Existem dois sites que eu acho muito legais que eu uso para isso, ok? O primeiro, deixa eu mostrar para vocês aqui. Pronto. O primeiro é o New Cities, ok? O New Cities é um site que permite você hospedar, colocar na internet, tudo o que você quiser. Tá vendo? Olha aqui, vários sites de pessoas aqui, olha. Deixa eu mostrar um aqui, tá vendo? Sobre um jogo aqui, olha que legal. Inclusive é um jogo de... Será que é jogável online? Deixa eu dar uma olhada, olha que legal aqui. Spells, Items, Armor, Sword, Story, Links. Tom Crystallis World, Mike RPG Center, olha que legal. Gaming Sites, olha que legal, tá vendo? São todos sites que foram criados, nem sei se dá para jogar isso aqui, mas o nosso vai dar. São sites que foram criados e hospedados no New Cities, ok? Para quem não sabe, para quem é mais novo aí, o New Cities é uma reencarnação de um site muito antigo chamado Geocities, que permitia fazer esse tipo de coisa, mas que infelizmente saiu do ar há muito tempo. Ele era do Yahoo, tá vendo aqui? Yahoo Geocities. Ele era muito velho, muito velho. Olha, fundado em 94. Meu Deus, até eu. Eu era da criança, da idade dos mais jovens aqui. Da galerinha da criançada mais jovem aqui. Tá vendo? Enfim, o New Cities é uma versão super nova, super melhorada dele, ok? E o cadastro dele é bem simples. A primeira coisa que você vai fazer aqui é colocar o seu nome de usuário. Vamos colocar aqui, tiki, tiki, tiki. Eu quero tiki, tiki, tiki. Ok? O tag eu vou colocar aqui, tiki80, jogos, jogo, meus jogos, lua. Olha que legal. E a senha eu vou colocar aqui. Ele tá reclamando o quê? Só pode ter letras e números. Ok, vamos tirar e colocar tiki80. E ele continua porque tá com espaço. Ele gosta sem espaço, ok. Jogos, jogo. Meus jogos. Então eu vou tirar meus jogos, porque você não pode colocar vírgula, não serve. E jogo, jogo e lua. Pronto. E a senha aqui, eu vou colocar qualquer senha. Vamos colocar uma senha aqui. Opa. Tag, tiki, ele joga, joga. Cannot be more than one word. Ok. Então a gente vai colocar tiki80. Pronto. Acabou. Tá? E deixa eu colocar aqui no e-mail. Eu vou colocar o meu e-mail. Vou colocar gustavogamesilva.com Não fiquem me mandando spam vocês, hein? Vou clicar em não sou um robô. E ele pede pra eu selecionar uma boca de incêndio, que é um hidrante, pra galera que tá no Brasil. Pronto. E depois de validar, eu clico em... Opa, ele tá dizendo que já existe. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui... GHMSweb. Pronto. Um e-mail meu que eu uso pra qualquer porcaria. Pronto. Meu Deus, já existe também. Eu coloco muito jogo. Muito jogo do lado. Vamos colocar aqui, então, outro. Deixa eu colocar o... Gustavo. HMSilva. Arroba GMX.com Pronto. Create my site. Vou dar o guardar aqui, só pra não esquecer a senha. Ok. E vou dizer que eu quero free. Olha que legal. 1GB de storage, 200GB de banda. Olha que legal. Significa que você pode, ó... Colocar muito jogo aqui. Vamos colocar aqui, continue. E ele me mandou um e-mail aqui para o GMX. Então, eu vou ter que entrar no meu GMX.com Pra quem não conhece o GMX, ele é um serviço tipo Gmail. Ok. Né? Da Europa. E o GMX, ele é muito famoso por algumas coisas. Uma delas é o seguinte. Deixa eu abrir o meu gerenciador de senha. Opa. O gerenciador de senha é muito importante, galera. E vamos copiar aqui e colocar o autodigitação. Ele digita pra gente. Pronto. Não vou guardar porque o meu e-mail eu não guardo. Pronto. É... Muita gente famosa usa o GMX. O Linus Torvald, o cara que criou o Linux, o sistema operacional que eu estou usando, ele usa o e-mail do GMX. E aqui eu recebi, ó... Confirm o e-mail address. Ok. E eu vou receber um token. Aqui, ó... 65199E. A gente coloca aqui. Confirm o e-mail. E pronto. Let's get started. Ele já dá um tutorial. Já sabe HTML. Eu vou clicar em Já sabe HTML Go to do dashboard. Pronto. Ok. E aqui eu posso fazer o upload, né? Dos arquivos. Ok? Vou deletar esse not found HTML. Na verdade, não precisa nem deletar ele. Deixa eu deixar ele aí. Vou deletar o styles.css. Esse eu quero deletar mesmo. Sai daqui. Sai. Deleta. Ah, cara chato. Mano, não me deixa deletar. Sai. Isso. Pronto. Delete. Ok. Eu boto a pequenininha. Tá? E feito isso aqui, eu vou dar edit no index.html. Né? E aqui eu posso digitar o que você quiser. É muito importante deixar esse... Esse aqui no final. Deixa eu mostrar pra vocês. Tiki, tiki, tiki.neocities.org. Pronto. É muito importante deixar essa parte aqui. Hosted by Neocities. Tá? É muito legal deixar isso daqui. Todo o resto pode sair. No HTML isso é um pouquinho mais complicado. Se você não saca de HTML. Ok? Mas o importante é saber que você tem que manter isso daqui. Ele vai ter IMG. Here you can add an image. Neocities.png. Que é esse daqui. Tá vendo? A gente vai manter isso daqui. Isso é muito legal de manter. Ok? Então no resto a gente pode deletar. Ok? Aí você fica. Poxa Gustavo, mas é... Pera aí. Deixa eu... Voltar aqui. Sair da página. Eu apaguei coisa que eu não devia. Coisa feia. Pronto. Aqui. Tá? Pronto. Apagou. O único que a gente quer manter é esse... Imagens source aqui. Aí você fica. Gustavo, tá. Ok. Você criou o site do Neocities. Mas e aí? Agora você tem o tic-tic-tic aqui. Bem. No Tic80 você consegue... Olha. Tá aqui o jogo. Que a gente tava desenvolvendo. Ok? Deixa eu salvar. No tic80 você consegue usar uma função chamada export. Se você passeou pelo help por curiosidade. Você já deve ter visto que ele tem aqui export e export. Tá vendo? Se eu digitar export e dar enter. Ele vai mostrar uma janela aqui. Pedindo passar um arquivo .html. Então eu posso colocar aqui... Deixa eu colocar o nosso... Deixa eu colocar ghost town.html da save. Ok? Você vai ver que se isso der ls aqui, o primeiro .tic continua. Tá vendo? Ó. Tá aqui. Não foi deletado. Tá vendo? Porém. Deixa eu sair agora. Que a gente não vai usar mais ele hoje. Pronto. Porém. Na página onde você salvou ele tem um arquivo .html. Que tem... O nosso jogo inteiro. Tá vendo? E ele já vai direto pro cartucho. Que legal. Entendeu? É uma ótima forma de você poder partilhar. Né? Mas o arquivo .html no momento ele tá... Né? Aqui. Né? Então você tem duas opções. Você pode abrir com outra opção. E abrir um editor de texto qualquer. E copiar esse monte de código aqui. Ok? Ou você pode fazer o upload e criar um link. Eu vou fazer o upload e criar um link. Então eu vou fazer o seguinte. Fecha isso daqui. Aqui. Né? Antes eu vou colocar uma tag.html. Que é a... Href. Ok? Deixa eu ver como funciona href. Às vezes eu esqueço umas coisas bobas. Mas faz parte. Todo mundo esquece. Ah! Href. Ok. Não. Beleza. Já entendi. Vou colocar aqui. Ah! Isso tá muito pequeno. Pronto. Ah! Href é igual. E entre aspas eu vou colocar aqui o nome do arquivo. Né? Qual é o nome que eu coloquei mesmo? GhostTown. Ok. GhostTown. Eu vou colocar um barra aqui no início. Vou mostrar aqui na pasta de detalhe dele. E aqui eu fecho essa chavinha. Né? Essas plicas. E coloco aqui. Meu primeiro jogo. GhostTown. E aqui eu tenho que fechar. Isso é HTML. Isso é um negócio de programação para fazer site. Vamos dar save. E o file has been saved. Ok. Se eu atualizar aqui. Você vai ver que ele mudou. Tá vendo? Tá até colada. Vamos colocar aqui. Um parágrafo. Vamos fazer assim. Colocar aqui. P. Pronto. E aqui no final. Colocar. Mesma coisa. Mas fechando. Ok. Isso já deve resolver. E soltar de linha. Vamos lá. Pronto. Soltou de linha. E o meu primeiro jogo. GhostTown. Tá aqui. Mas quando você clica nele. Ele vai dar. Page. Not found. Ok. Isso acontece porque o jogo. Deixa eu sair. Agora que a gente já foi aqui. Voltar para o dashboard. Isso acontece porque o jogo. Não tá aqui. O jogo tá no seu diretório. A única coisa que você tem que fazer é arrastar ele. Quando você arrastar ele vai fazer o upload para você. Lembrando que no NeoCity você tem 1GB para colocar o seu jogo. Esse jogo aqui que a gente está fazendo. Ele está com 4.7MB. 1GB é 1000MB. Então olha quanto jogo você consegue colocar. E agora que a gente subiu aqui. O ghost__town.html Deixa eu só checar se eu coloquei o endereço correto. Ghost__town.html Ok. Se a gente atualizar aqui. E clicar. Ele vai direcionar. Ele continua. G-H-O-S-T-Underline-Town.html Deixa eu olhar aqui. G-H-O-S-T-Underline-Town.html Ok. G-H-O-S-T-Underline-Town.html Deixa eu colocar. E dar uma olhada nele. Ah pronto. Ele só demorou um tempinho para funcionar. Mas funcionou. Ele demora um pouquinho para carregar. Porque ele está vindo da internet. O jogo inteiro. Ok. Mas ele carrega. Tá. E vai começar o jogo para a gente. A gente pode jogar. Esse link aqui. Você pode criar um site principal seu. Tá. E nesse. Pode ir colocando mais e mais links. E mais e mais jogos. E você pode partilhar qualquer um desses links. É só se copiar aqui. Pronto. E mandar. Né. Deixa eu colocar aqui no nosso grupo do Tiki80. Spoiler. E colocar o nosso jogo aqui. Né. Aí todo mundo vai poder jogar o nosso jogo. Os meus amigos. Né. Você vai poder clicar. E você vai cair direto no jogo. Depois que ele carregou a primeira vez. E ele vai começar a carregar muito mais. Prático. Muito mais rápido. Tá vendo. E olha que legal. Resume. Reset. Igual um videogame. E kit. Né. Ele sai. Close game. Né. Ó. Tá vendo. Você pode ó. Close game. Ele sai. Ele vai. Né. Que legal. Né. Mas se você der o LS. Ó. Você vê que ele não tem nada. Né. Você tem que dar um ADD. Né. E ele vai te perguntar. Selec a file to add to the computer. Aí você tem que subir. Enfim. Né. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Ok. Se vai destruir Lua. Talvez ele saia um pouquinho curtinho. Né. Ó. Deixa eu fechar aqui. Home. Tá. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui. É o it.io. Pra quem acompanha o canal antes. Com outras coisas. Criação do site. Etc. Né. É. Já deve ter ouvido eu falar do it.io. Porque eu acho muito legal. Porque o it.io. É feito na linguagem de programação Lua. Utilizando uma framework. Framework é. Pra galerinha. Nove. Não pra galerona. Que vocês. Sabe. Tem que ter paciência com a galerinha também. Framework é uma forma de agilizar o desenvolvimento de sites. Ou de outras coisas. Tem framework de jogo. Framework de site. Framework de API. Framework de um monte de coisa. E aqui tem muitos jogos. De muita gente. E muitos deles são gratuitos. Então ele serve tanto de material de consulta. Pra você ver o que você acha e tal. Como serve também. Né. Com a plataforma pra você publicar os seus próprios jogos. Né. E é o que a gente vai fazer aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é clicar em register. Ok. Lá em cima. Né. Em username eu vou criar o mesmo. Tic. 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 Ok. E ele já te diz. Ó. A página do seu perfil vai ser tic. 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 E aqui em passwords. Ok. Eu vou colocar mesmo assim que eu coloquei no. No new cities. Ok. E gustavagamesilva. Arroba gmx.com. I'm interested in playing or download. E aqui. I'm interested in distributing content. Distributing. Distributing. Meio inglês às vezes é muito ruim. Content significa que você vai estar distribuindo seus próprios jogos. Então você tem que marcar os dois. E aqui você coloca. I accept the terms of service. Que é os termos de responsabilidade. E a gente clica em create content. Com account. Não guardar. E ele te dá esse dashboard aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tic. 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 vai criar aqui um novo projeto, create new project, deixa eu aumentar um pouco a sua tela, pronto, create new project e a gente vai colocar um nome, title, ghost town, o url do projeto a gente já deixa que ele vai na mesma hora preencher short description, a gente coloca assim, jogo, teste, jogo, teste, o curso de criação de jogos com TIC 80 e, opa, faltou um C, TIC 80 e lua e o ponto de exclamação, classificação, o que ele é, se ele é um jogo, se ele é arte de jogo, se ele é modificação de jogo se é um jogo de tabuleiro, se é uma trilha sonora, uma ferramenta, uma revista em quadrinhos, um livro, você pode partilhar um monte de coisa e eu vou colocar aqui games, né, kind of projects downloadable, eu vou substituir por html, tá vendo, html significa que ele é uma página html o jogo e o que a gente tem aqui, né, não vamos esquecer, é um arquivo .html, né, release status, a gente tem vários, né a gente tem o prototype, que é só um teste, né, cancelado, que é quando você não quer mais mexer nele, desiste, desiste desse jogo, vou fazer outro mais legal on-road é quando você tá mantendo o desenvolvimento, você deu uma pausa, né, in-developments, que é o nosso caso, é quando a gente tá fazendo e release it é quando tá completo, então eu vou colocar aqui in-developments, ok e aqui tem o preço, olha que legal, você pode cobrar, né, e eu gosto de colocar de graça ou doação que as pessoas, se elas quiserem dar uma graninha, é sempre bom você pode colocar no payment, ou você pode cobrar que as pessoas paguem e colocar um valor, ok e eu vou colocar aqui no payment, ok e aqui você tem o upload, upload a zip containing your game, must be a index.html file in the zip ok, or upload a html file that contains your entire game opa, esse é o caso, né, um arquivo .html contém o jogo todo, gostam.html então vamos fazer o seguinte, vamos dar upload files e vamos selecionar aqui o nosso ghostown.html, pronto, e ele vai ficar upload, vai ser bem rapidinho, dependendo da sua internet pronto, né, feito isso a gente coloca aqui, né, nessa janelinha aqui, a gente coloca executable, deixa ele como está e for, a gente coloca aqui em tudo, ó, né Mac, Linux e Windows, para Android você sabe muito bem como funciona eu mostrei a instalação do Android lá no início do nosso curso, né e você marca aqui, this file will be played in the browser, ok pronto, aí ele desaparece as outras opções, ok e o embedded options aqui, né, a gente pode colocar click to launch full screen, ok mobile friendly você não vai colocar agora, porque você não fez ele mobile, né, a gente está fazendo ele só para o computador scroll bars a gente também não coloca, e detalhes a gente pode colocar, eu estou com preguiça, eu vou colocar aqui a mesma descrição porém, você pode colocar uma descrição mais longa gênero, eu vou colocar aqui fighting, plataforma, puzzle, racing, rhythm, shooter deixa eu colocar aqui deixa eu colocar, qual que eu quero colocar colocar adventure, pronto e na tag, deixa eu colocar aqui umas palavras chaves ele já te dá umas sugestões, olha que legal, tick 80, tá vendo e você pode colocar aqui learning, né e personal project que é projeto pessoal e etc 2D, porque ele é 2D pronto, tá vendo, você pode colocar até 10 palavras chaves isso vai ajudar outras pessoas a buscar a gente ok aqui, custom pronom você só coloca isso se você quiser chamar de outra coisa o default vai ser jogo aí tem as opções de comunidade, isso que é muito legal você pode colocar comentários você pode ter um fórum próprio de discussão do seu jogo ou você pode desativar completamente eu vou deixar comentários, ok e a visibilidade aqui, você pode colocar draft restricted, só quem você deixar você pode colocar protegido ou public sendo que, você para colocar public primeiro você tem que clicar em draft da save e depois você edita ele para public ok got it e aqui, olha que legal, ele já está aqui tá vamos voltar aqui está no draft aqui vamos clicar em edit game e vamos descer e agora sim a gente pode colocar em public e dar save pronto aí agora a gente pode clicar aqui em view page fica aqui no topo, né e ver o jogo se você quiser subir uma imagem você pode subir uma imagem o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte eu vou abrir o nosso jogo com o Tic80 ok vou dar run e eu vou tirar uma captura de tela na verdade não é só quero colocar menor captura de ecrã pronto selecione a área obter área aí eu vou selecionar aqui ficar bem centralizadinho pronto e eu vou dar guardar eu vou guardar ele na mesma pasta que a gente estava colocando não deixa eu guardar ele na transferências e colocar aqui ghost town .png pronto guardar ok vamos voltar pro negócio e aqui a gente pode fazer upload cover image né ghost town .png e tá pronto tá salvo aqui vamos dar save de novo view page e a gente tem aqui né o nosso link e aqui as pessoas podem colocar comentário colocar assim this is a game in development né please be kind with your comments e aqui a tradução em português este joguinho está em desenvolvimento por favor seja legal nos seus comentários pronto nós dois idiomas se a gente clica post comments ele fica né ele tá dizendo que tem que verificar o e-mail porque quem faz os comentários tem que ter uma conta e no caso eu fiz a conta mas eu não ó inbox mas eu não entrei aqui no it você tem que entrar no seu e-mail e dá verify click to verify your e-mail account você vai precisar de um e-mail básico tá pronto agora eu tô ah ele me deu invalid token então foi o seguinte copiar ligação isso aqui é uma proteção do isso é uma proteção do coisa chata isso é uma proteção do GMX continue ok invalid token ele vai ficar me dando isso ahm deixa eu fazer o seguinte massetex vamos dar aqui forward forward vai o meu outro e-mail pronto send pronto gmail.com eu gosto muito dessa função do GMX que ele te dá a opção de cancelar não cancela 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 caso você esteja mandando errado e agora sim eu consigo pronto o GMX ele tem essa proteção mas ele tá me dando invalid token do mesmo jeito ah cara chato deixa eu ir aqui no tic 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 na minha conta você vê que ele tá aqui ó play in browser humm vir aqui na settings você provavelmente não vai ter esse problema né eu que tô tendo por causa do GMX mas tudo bem e aí você pode deixar comentário responder comentários de uma forma ou de outra aproveitar no perfil você pode colocar o twitter e tal enfim o legal é que você consegue ter uma página tá com comentário contudo com o jogo você olha aqui como é que ficou o ghost town né eu vou clicar aqui nele experimentar clicar em run game e ele vai abrir pra gente o jogo olha que legal né isso é muito maneiro né e você ó tu 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 não tem o nosso jogo ok a mesma coisa acontece tá vamos deixa eu fechar aqui se você quiser partilhar isso aqui ó tic 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 ponto io né deixa eu copiar aqui na verdade deixa eu fazer o seguinte abri como privado do browser só pra você poder ver as outras pessoas vão ver assim ó tá vendo se você tirar aqui ó ó você vê aqui um membro ó tic 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 vai aparecer o seu nome você cria com o seu nome um membro desde dê follow porque é tipo uma rede social entendeu e os seus jogos aqui e você pode adicionar o jogo de outras pessoas na sua coleção etc muito legal isso ok então deixa eu fazer aqui o spoiler spoiler máximo pronto eu queria colocar tudo numa postagem só mas não tem problema não ele te deixa editar pronto aqui pronto tá vendo que legal tá enfim galerinha é isso né esse foi um mestre em lua bem fora da curva pra quem tá acostumado com o conteúdo mais avançado mas eu sinto que é muito importante mostrar isso pra vocês mostrar que você pode criar o seu jogo você pode partilhar com outras pessoas e se você quiser pode cobrar alguns centavinhos algum dinheirinho por isso né isso é uma coisa legal né você já pode começar a fazer jogo com seus amigos e tal isso é muito maneiro né isso é muito maneiro né você sempre pode cobrar sei lá um real pra vender o seu jogo no colégio se você é mais jovem né lá no colégio cobra um real e você coloca lá no seu né nas configurações aqui do jogo né do vamos lá edit game você pode colocar aqui nas configurações né restricted e né alçar lá o password to view a page e criar né uma senha pras pessoas né isso é super legal né então você já consegue fazer o dinheirinho no colégio eu lembro quando era mais novo assim é um pouquinho minha irmã da mais nova ela fazia miçangas e vendia no colégio e fazia uma graninha pra pagar excursão pagar umas coisas legais assim quem sabe você consegue fazer isso com o jogo já pensou em começar sua carreira logo novo com jogos cara criando jogos isso é muito legal e pra você pai responsável que é adulto você pode acompanhar né o seu filhote a sua filhota o seu netinho sua netinha nesse processo né de avançar numa carreira né pra você poder ver falar filho ó vamos lá você pode desenvolver seus jogos se aquilo se você desenvolver um jogo legal eu vou tirar um computador novo mas você tem que me mostrar o jogo e mostrar isso pra ele mostrar como colocar isso né ou você pode até mesmo se você é um professor colocar online isso colocar na sua sala de aula replicar o conteúdo que eu passo no curso de sábado colocar na sala de aula isso ensinar isso pros alunos como uma forma extra de aprender matemática ok aprender ciência aprender sabe programação computadores etc e o trabalho da prova pode ser colocar online isso vai perceber permitir que os alunos interajam com os outros isso aqui tudo de graça ok então assim tanto pra galerinha quanto pra galerona existem motivos pelo qual esse mestre em lua fora da curva existe porque ele é legal né porque é legal ter esse acesso essa sabe essa versatilidade de poder partilhar e trocar informação e etc ok galera de resto né fica a minha recomendação de que você passeia aqui se você colocar Tiki80 aqui no it.io você vai ver outros jogos que foram criados com Tiki Aliens ó Secret Agents Text Game Engine Editor de Paleta Pong Platic Western Farm Silent Night Star Blazer um monte de jogo ó todos eles foram criados com não todos tem um ou outro aqui que só confunde porque é Tic Tac Toe é o nome do jogo da velha em inglês né mas muitos aqui foram criados com um Tiki80 ok então dá pra você ter uma ideia do que dá pra fazer com a plataforma galera vocês já conhecem o esquema é o nosso grupo de bate-papo do Telegram está aqui provavelmente ele vai aparecer aqui ou aqui enfim eu mudei a posição da câmera então isso está meio doido ok vai aparecer na tela vai aparecer na descrição excepcionalmente eu estou partilhando aqui também o nosso grupo do Tiki84Kids está na descrição está na parte de baixo do vídeo ali no lower thirds do vídeo ok se você for um adulto e entrar no Tiki80 você vai notar que ele já pede um capture ok ele já te pede uma validação né se algum pai alguma mãe aqui quiser entrar no grupo entre avise fale comigo eu sou o pai do jovem tal que está no grupo e eu quero ser administradora etc e eu vou te dar uma estrelinha pra te permitir ajudar a manter esse ambiente seguro pra jovens e pra crianças ok isso é muito legal muito importante pra comunidade se manter uma coisa sabe em que é seguro né que não existe bullying não existe nada dessas coisas chatas que hoje em dia estão atazanando a galera ok se você quiser manter ajudar a manter o canal no ar não se esqueça a gente tem a gente tem o coffee que vai estar na descrição no lower third aqui com ele você pode fazer uma doação pontual pra ajudar a pagar um cafezinho pra manter o canal no ar ok se você quiser virar um patrão no azar você tem duas opções o primeiro é o apoia-se mesma coisa parte de baixo do vídeo e descrição desse vídeo aqui no youtube ok ou no library onde você pode fazer essas doações mensais de valores até um real pode fazer por boleto bancário ou cartão de crédito ok e se você for um floss se for um fã de free and libre open source software ok você também tem uma outra opção que é o LibraPay novamente lower third de descrição ok o LibraPay é uma plataforma basicamente igual o apoia-se ok a diferença é que uma pequena comissão de doação que você fizer aqui pro nosso projeto vai ajudar a próprio manterimento dessa plataforma que é open source ok isso quer dizer que você está doando pra dois dois projetos super legais pelo valor de um ok galera bem espero que vocês tenham gostado por favor deixem os comentários de vocês aí de uma forma ou de outra todo sábado curso de Ticare todo domingo um conteúdo mais avançado como esse aqui que é a publicação de jogos etc e até alguma aplicabilidade que eu comentei de usar isso no ambiente educacional enfim espero que vocês tenham gostado do vídeo até a próxima até o próximo sábado até o próximo domingo até o próximo curso de desenvolvendo seus próprios jogos até o próximo maçã em lua arrevedere-te e continue estudando lua tchau tchau Obrigado.